Pedro, estamos vendo aqui o motor do Isota, oito cilindros em linha. Exato. Qual que é a cilindrada desse motor? Mediante de sete litros. Sete litros? Sete litros. Você tem uma estimativa da potência dele? Eu sei que é um carro muito antigo, as medições eram diferentes, mas hoje seria em torno de quantos cavalos aproximadamente? Aproxima cem cavalos. Cem cavalos, com um torque relativamente alto para a cilindrada dele, porque é um carro pesado. Isso, o torque dele é bem grande. Você tem ideia do peso dele? Vamos chutar umas duas toneladas e meia. O peso do carro? É, o peso do carro. Duas e meia, 2,600, certo? Mão inglesa, direção do lado direito. Como você tinha fadado, ele veio desde zero para o Brasil? Chegou zero no Brasil em 1926. Naquela época o pessoal usava muito mão inglesa na rua? O pessoal dirigia mão inglesa na rua normalmente? Normalmente. Era, era uma coisa, como as importações eram poucas, o que vinha, eles deixavam rodar. Pneu, parte de manutenção, o que é o mais complicado que se achou na restauração desse carro? Detalhes. Peças para reposição zero, a maioria foi fabricada pela gente. Bacana. E tudo fora do país, né? Peças que você disse, peças de acabamento? Tanto de acabamento quanto de mecânica. De mecânica também teve que restaurar alguma coisa? Foi todo restaurado. O motor pode dizer que é zero, então? Foi feito todo novo, o cristão nós mandamos fabricar, as válvulas foram fabricadas, tudo novo. Parte elétrica teve que ser mexido também? Fizemos a elétrica toda, funilaria, pintura, tapeçaria, detalhamento, cromeação. Então, teve a necessidade de fazer isso ou foi a família que escolheu fazer essa restauração nesse nível? Não, tinha que fazer. Tinha que fazer, ele estava abandonado, pode-se dizer? Ele era um carro bonito, mas tinha detalhes e a família optou por deixar o carro impecável. Tem outro no Brasil, não, né? São quatro carros. Quatro desse modelo no Brasil. Na verdade, quatro Isota Frasquinha. Certo. Essa carroceria é a única no mundo, é particular. Você me lembrou bem, para quem está assistindo aqui o canal, nessa época o fabricante fazia o chassi e mandava encarroçar em alguns fabricantes. Exatamente, essa aqui no caso é uma Cesare Sala. Como que é? Fala de novo. Cesare Sala, Cesare Sala. Cesare Sala. Esse é um Isota Frasquinha, Cesare Sala. Cesare Sala. Cesare Sala. Exato. 1926. Único, único no Brasil. Vamos mostrar. Nessa carroceria. Nessa carroceria, é o único no Brasil. Pedro, o que você tem mais para mostrar para a gente? O bagageiro, por exemplo, é uma coisa interessante, né? Que não tinha... Esse baú é um negócio bem legal de falar, porque ele é um Louis Vuitton de 1926. Dá para ler o nome... Ah, ali, ó. Ele veio junto com o carro, você sabe dizer, não? De novo, não. É uma peça que se perdeu com o passar dos anos, mas nós encontramos uma igual ao original. Igual ao original. Tem registro fotográfico, então, da época do carro, tem? Essa foto é a única foto que nós temos do carro 100% original quando ela chegou no Brasil. Maravilhoso, hein? Essa foto é de 1926. Tá, vamos mostrar o... Olha isso. Olha lá. Aí nós não restauramos para preservar a originalidade, ó. Fofoquinha nossa. Só uma mala dessa deve valer uma bala. Só essa mala. Não precisa falar em valor. Pode falar em valor da mala, não? Não tenho ideia. Você não tem ideia, mas deve ter sido bem oneroso essa aquisição. Pedro, fala para a gente dessa capotinha aqui. Capota elétrica, escamoteável. Em 1926, não. Mas é manual, mas é... Muito difícil para bascular ela. Uma pessoa sozinha, tchum, 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 duas pessoas já conseguem. O que nós temos aqui para mostrar também? Essas rodas são muito bonitas, isso aqui, né? Isso. Com esse pneuzão. E o interessante é que em 1926 já é cubo rápida, porca rápida. Opa, isso é uma informação importante. Para quem está ouvindo a gente, isso daqui é o sistema de porca rápida. O que é? Você pega a roda, encaixa no cubo e com apenas essa peça rosqueada, você prende a roda. Vinha até um martelinho de borracha, estou correto? Ou de bronze, né? Ou de bronze, para você bater e travar a roda. Rapaz, que passou mal aqui de manhã. Quatro lugares, correto? Exato. Quatro lugares bem confortáveis. Olha o espaçamento que tem para as pernas aqui. Com apoio de... Isso é original da época? Original da época. Incrível, incrível. Um detalhe bem interessante também. Legal que se fala também, que se você vê o encosto dianteiro é interiço, mas o assento é separado por causa... Um não incomoda o outro. Está vendo? A hora que você... Ele é molas? Deve ser molas, provavelmente. É molas. Com o molejo, uma pessoa não balança a outra. Uma lembrança do nosso famoso Ford bigode. São essas aletinhas aqui em volta. Nesse caso, o que elas fazem aqui? Um é afogador, um é para adiantar e atrasar o ponto de distribuição e o outro é afogador. Certo. Acelerador, freio e embreagem normal lá embaixo? Normal lá embaixo. Normal lá embaixo. Nesse ano já era o padrão utilizado pela indústria automobilística. Exato. Deu para ver aí? Tranquilo? Bonito, né? Equipamento de som não tinha. Nenhum. Era o barulho maravilhoso desse motor que deve ser. Tinha espaço para orquestra no banco de trágil. Olha, nunca beu uma big band, mas um quarteto de cordas já rolava ali atrás. Olha o tamanho desses tribo. Daniel, mostra. Olha, eu vou colocar a minha mão aqui só para vocês terem uma noção do tamanho da largura dois tribo que vem até o estepe. Farol. Fala desse farol maravilhoso. Esse aqui no Brasil a gente chama de caça-bulata. É um farol guia. Certo. É aquele que você movimenta pelo lado de dentro? Exato. Lá dentro da cabine, chama a alavanquinha. Esse no caso é externo, né? Ele é um farol mais fixo, mas ele movimenta. Ele movimenta. Ah, você consegue movimentar ele. Mas é nele mesmo, não é interno. A buzina não é ar, é na bombinha. É na bombinha mesmo. E tem a elétrica aqui. Ah, ele tem as duas buzinas? É, aqui deixa eu ver. Aê! E tem a buzina elétrica também. E a buzina elétrica aqui dentro. Buzina elétrica em 1927. 1926. Uma pergunta que eu quero fazer. Aqui na lateral tem essas maçanetinhas. O que você regulava com isso daí? Não, isso não regula. Isso é pra você tirar a umidade do motor em tempo frio por causa da gasolina. A umidade que junta na gasolina. Você tira essa peça. É, você só abre. É um registro. Você abre e ele exala a umidade por aqui. Ah, ele evapora. Você só abrindo ele já evapora. Só ele expulsa a umidade. Porque na Europa é um problema que a gente não tem de muito frio. Exatamente. No inverno rigoroso. A composição da gasolina na época. A composição da gasolina, ele utilizava a gasolina normal ou era aqueles benzenos, aquelas coisas meio... Não, gasolina normal. Gasolina normal. Gasolina normal, sem problema. Certo. Radiador enorme, porque isso deveria esquentar muito. Em terras brasileiras, será que eles fizeram alguma tropicalização que se diz hoje? Não, não, normal. Do jeito que ele veio... A perfeição era grande e funcionava normalmente. Do jeito que ele veio da Itália, com certeza ele só rodava. A perfeição era grande. Só porque ele é italiano. Só por isso. É um design italiano. É um pelego. Mas precisa falar de design? Mano, você quer falar de design? Você quer falar de design? Olha esse farol. Olha esse farol. Olha que obra de arte, meu. Esse farol tem uma curiosidade muito grande, porque é vidro espelhado o refletor dele. Não é metal cromo ou niquelado da época. É literalmente um espelho. É um espelho, exatamente. Depois, essa marca aqui, como é? Carl Zeiss. Carl Zeiss. É uma das indústrias mais famosas de equipamentos fotográficos do mundo. O espelhamento deles, tudo, é uma técnica insuparável. Eles fazem as lentes para Hasselblad. Holly Flags. É outro menino. E essa peça em volta da lâmpada, que aqui por baixo tem um botão aqui, que você puxa, ele recolhe a peça, que é para acender o farol branco. E quando você empurra, ela vem e acende o farol amarelo, que é para neblina. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse embleminha aqui no radiador, o que é? Isso é uma placa de trânsito da época. Década de 50. Brasileira usava essa placa na década de 50? Eu nunca vi. E lacrava. Nunca vi isso. Olha, mais uma informação para a gente. Agora me corrija se eu estiver errado. Essa peça que nós estamos vendo aqui, isso aqui é o amortecedor? Amortecedor. Aê, Valendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Conta para a gente como é que funciona esse amortecedor. É uma embreagem de disco. Então você regula pelo aperto, ele tem a mola interna e você regula o aperto. Quanto mais você aperta, mais firme ele fica. Você solta, ele fica mais macio. De tempos em tempos, tinha que dar um apertinho para manter, para o carro não ficar oscilando nas estradas que não eram muito boas naquela época. Era um item que era bem solicitado. Esse adorno de capô é uma coisa... Ele era original da carroceria ou do fabricante do chassi? Esse adorno. Era um item que era usado e esse carro usava, a gente chama de Bazin. Como? Bazin. Bazin? Bazin. Mas é o nome do fabricante, Bazin? É feito à mão, é esculpido à mão. Então quer dizer que é uma peça única? Única. Única para esse carro? Você vê aqui tem o nome, a Bazin, e por baixo ele tem o número de fabricação. Então era feito um a um. Nenhum é igual a um. É um artigo de alto colecionismo. Altíssimo colecionismo. Eu quero um desse para mim. Eu posso ligar ele e dar uma voltinha nele na feira? No meio desse mundo de gente? Olha o distribuidor, meu. Olha isso daqui. É o distribuidor com motor de arranque? Como que é isso daqui? Você sabe? É o distribuidor, gerador e bomba d'água. Lá na frente é a bomba d'água, no meio o gerador, que hoje em dia é o dínamo, e aqui o distribuidor para os oito cilindros. Ele é 12 volts original ou 6? Em 1926 ele já usava sistema de 12 volts? 12 volts, duas baterias de 6 ligadas em paralelo para dar 12 volts. E o motor de arranque aqui. Ah, e aqui com o motor de arranque. Legal. As baterias, devem ser enormes as baterias naquela época? Deve ficar embaixo do banco, provavelmente? Deve ser bem grande. Embaixo do banco traseiro. Embaixo do banco traseiro. Aí são duas entradas de ar para a cabine. O que que é? Ah, olha que parece um submarino, meu. Um navio. Aquelas entradinhas de navio. Olha que bonito. Você conseguiu mostrar o painel lá pelo outro lado ou não? Porque esse painel, os instrumentos são originais, obviamente. Originais. Todos originais. As alavancas, a de câmbio, freio e só. Normal. Algum acessório que você acha que não... Mais alguma coisa que nessa época não tinha. E esse carro tem? O que que você acha? Além das luzes... Ele tem um painel completo com relógio de horas, né? Temos pressão de óleo, temos combustível. Muito completo, né? É bem completo. Um painel bem completo. Tá, ele tem... O danãozinho aqui, moço, para que serve, para que serve. Ah, vai saber. Você tem uma tampa para acesso, para lubrificar o pino de engraxar o feixe-mola trazendo. Para não fazer nenhum barulhinho, mantém sempre engraxado. Aquele embleminha que você filmou ali é o que? É da carroceria? É da carroceria. É da carroceria. Cesare Sala. Ah lá. Agora eu sei até escrever, tá vendo? Estou ficando bom demais. Estou ficando bom demais. A cor dele... Eu estou reparando no sol aqui, eu ia te perguntar isso. A cor dele é verde ou não? Exatamente. Eu achava que era preto, tá vendo? É, essa era o que o proprietário queria. Ele queria um verde, mas que parecesse preto. Isso em 1920, quando ele comprou zero. É um tipo de verde inglês. Típico de fabricantes ingleses, esse verde? Esse tipo. Usava muito em carro de corrida, não era usada? Carro de pista. Mas o inglês é um pouquinho mais claro, né? Esse já é mais fechado. Esse é mais fechado, mas esse é um verde inglês. Tá. Deve ter sido difícil fazer essa tinta, hein? Não foi fácil. Isso daqui, volta um pouquinho aqui, ó. Isso daqui seria marfim ou não? Exatamente, marfim. Olha só. De mamute. De mamute? Veio da Rússia pra gente reproduzir. Pode ver que tem detalhes. Eu não vou ter dinheiro nem pra... Olha, olha, mas nem a fechadura eu tenho dinheiro pra comprar desse carro. As internas também. Impressionante. Olha, por favor, por favor. Galera, nós estamos levando pra vocês uma quantidade de detalhes, de informações, que jamais vocês vão conseguir em lugar nenhum, tá? Vocês podem procurar em site gringo. Vocês não vão achar essa quantidade de detalhamento. Tinha porta-treco, porta-revista, né? Porta-treco no banco traseiro. Um desafio pra você. Vamos lá, um desafio, manda. Um desafio pro Alex. Manda, manda. Põe o narigão aqui dentro e descreve. O cheiro? É. Ah! É o cheiro da cola com o cheiro de couro, não é napa. Exala, que elegância. A minha napa está sentindo a luxúria desse veículo. Elegância, exala. Vocês estão morrendo de inveja, eu sei. Eu sei disso. Não, olha aqui, aproveitando que a porta tá aberta, olha o acabamento interno aqui da porta. Olha isso. Meu, é uma coisa surreal. É surreal o nível de acabamento. Olha a costura. A tapeçaria, vocês fazem tapeçaria também? É, eu tenho um parceiro que trabalha com a gente. Olha a costura. A harmonia na costura. Perfeito. A cor do estofamento provavelmente é original, ele era preto mesmo, original. Vocês tiveram muita dificuldade com achar as peças, você me falou. Mas literatura sobre esse tipo de carro, lá na Itália, você encontrou bastante coisa pra ajudar? Achamos um livro, mas é muito... Pedroca, conta pra gente aí. Literatura especializada pra te ajudar na restauração desse carro. Foi difícil? Técnica muito pouco. Bem difícil. Ilustrativa, bastante coisa. Mas é como eu falei, essa carroceria é a única, nesse modelo de carroceria é a única, então a gente não encontrou muita coisa. Então a restauração partiu da foto que nós temos do carro, quando ele chegou ao Brasil. É a única foto? A única foto? Esse é fixo é fixo ou não? Esse é o fixo. Aqui é um basculante que ele abre pra entrada de ar, pra ventilação. Certo. E aqui é um quebra-sol dele, pode ver que o vidro é escuro. O original ele já era fumê. Já era fumê. Podemos falar que era um fumê. Exato. Nossa, é tanto detalhe que eu queria mostrar pra vocês. Aqui em cima é onde prende a capota. Exato. Ela vem lá de trás e trava aqui na frente. Todos os vidros sobem normalmente, tudo funciona normal. Não tem vidro. Ah, ele não tem vidro. Seria phyton, sem vidro. Seriam cortinas laterais. Eu sempre ouvi sobre o Ford, o Fordinho 29, chamava phyton. Então o phyton significa isso, ele tem a capota. O phyton significa um carro, quatro portas conversível, sem vidro na porta, vamos dizer. Imagina isso rodando na Itália, no frio. Terrível, né? No Brasil já é de se estranhar. todos encapados em cor. Ah, legal, legal. Vamos ver se consigo pegar aqui. Deu pra ver, sim. E tudo com... Cada detalhezinho tem o nome do fabricante, tem uma plaquetinha identificadora. É muita coisa pra mostrar, gente. Aqui é o bocal de combustível, obviamente. Exato. Deve caber uns 100 litros. 100 litros de canto. É, imaginava, imaginava mais ou menos isso. As viagens nem eram tão longas naquela época, mas deve ser... Você chegou a andar com ele? Dirigi ou não? Dirigi. É? Deve ser de um conforto absurdo esse carro. Bem gostoso, muito bom. E mesmo com a mão inglesa, você trocando marcha, não teve dificuldade, sossegado. Mas é tranquilo. Mas deve ser pesado a embreagem. A embreagem de direção é bem pesada. Freio também, deve ser... Você tem que... Tanto que eles falavam que os motoristas nessa época eram bem parrudos, né? Parrudos, exato. O cara tinha que fazer força. Meu, o que mais a gente tem pra... Nossa, é tanta coisa pra mostrar aqui, meu. O que eu gostei foi essa entradinha de ar aqui, ó. Me lembrou muito um de barco. E ele tinha uma regulagem dentro, que você abria uma alavanquinha pra entrar o ar dentro. Por baixo é bem simples. Você não vai conseguir mostrar que foi embaixo do painel. Mas ele abre e fecha. Basicamente, só abre e fecha. Tá. Motorzinho... Ah, motorzinho do limpador já era elétrico? Elétrico. Olha! E funciona também tudo. Tudo foi restaurado. Daqui pra frente, falando em restauração, o que você acha que vai ter que mexer nesse carro depois da restauração que vocês fizeram? Manutenção... Manutenção periódica. E visão de freio, lubrificação, troca de óleo, vela, mas é bem pouco. Ele é tambor nas quatro? Nas quatro e é freio mecânico, não é hidráulico. Ele é por varão? É por varão e tem um hidrováculo. Atuador a vácuo pra auxiliar na... Ele já tinha atuador a vácuo nessa época? Ah, meu. Deixa eu tentar mostrar aqui. Ah, lá. Tô vendo, tô vendo. Meu, ele tinha muita tecnologia pra... Na época dele, né? Porque a gente é acostumado com os Chevrolet, os Fordinhos, eles não tinham nada disso. Eram muito mais básicos, né? Bem mais básicos. Simplificado, né? Simplificava muito. É. Esse daqui dá pra dizer que era um carro de altíssimo luxo, mesmo lá fora... Mesmo lá fora. Não tô nem falando de Brasil, tô falando de... nível mundial. Vamos mostrar. Essa é a foto que eu mostrei pra vocês. A única foto desse carro, não é um igual, é esse aqui. E é o Pedro da PJS Restaurações Especiais. Que ele fica lá em Casa Branca. Casa Branca, interior de São Paulo. Dá um contato pra gente aí, Pedro. Vem pra cá por causa do sol. Fica de frente aqui. Conta pra nós aqui um contato. Nós temos o Instagram, que é PJS Restaurações Especiais. O telefone fixo é 19-367-40261 e o WhatsApp é 19-99241-3693. Eu tenho uma pergunta pra ele. Que manda. Esse é um dos carros mais lindamente restaurados que a gente já viu. Tá perfeito. Com certeza, isso aqui deve ser um trabalho de família. Você deve ter dado. Não é uma coisa que você começou com você mesmo. Não. Meu pai começou a empresa, fundou a empresa há 47 anos atrás. E já fez várias restaurações. E aí eu assumi. Meu pai ainda é o professor nosso. Tá com a gente lá até hoje. Mas hoje a gente administra a empresa já. Sim, mas é porque chegar num nível desse, você não vai fazer curso no YouTube. Não. Entendeu? É vivência. É experiência. É saber o saborzinho da tinta. Aqui é tão definado o trabalho que não é uma coisa... Isso aqui tem que passar de família, de pai pra filho. Ninguém aprende assim, não. Não tem escola, não. Pedroca, valeu aí pelas informações. O pessoal com certeza vai ter muito like. Gostaram muito desse vídeo aqui do pessoal da PJS. Brigadão. Bora, Daniel. Larga aí. Fala, fala. Pode falar, pode falar. Eu te agradeço. Opa. Oportunidade aí. E a gente vai parar de babar no seu carro agora. Imagina. É difícil. É difícil. Dá um tchauzinho aqui pra gente. Aê. Valeu, obrigado, gente.